Olá, uma pesquisadora alagoana ganhou destaque internacional com um projeto de inovação tecnológica voltado para pessoas portadoras de deficiências. É a TV digital assistiva e interativa. Trata-se de um software para a TV que interage com outros dispositivos e permite que cegos, surdos ou deficientes físicos possam usufruir da televisão com total independência. Aqui conosco está a criadora dessa ideia, a mestre em modelagem computacional do conhecimento, Fabiana Toledo. Fabiana, obrigado pela presença aqui no Conhecer. Que projeto é esse, Fabiana? Como é que se dá essa interação? A ideia do projeto é auxiliar, ajudar pessoas que tenham algum tipo de deficiência ou limitações físicas, visuais ou auditivas. Então a proposta inicial é a seguinte, desenvolver um software que vai ser embarcado ou melhor, instalado na TV que tem a tecnologia digital no modelo brasileiro, televisão digital, e esse software vai permitir uma integração com outros dispositivos, como o celular, um tablet, facilitando a integração do telespectador com a TV. Exemplo, um deficiente é uma pessoa que tem uma limitação motora, ela vai poder utilizar o seu celular dando um comando de voz para permitir a integração com a TV. A integração com esse conteúdo, né? Porque muita gente ainda não está por dentro do que é a TV digital, pensa que é só a qualidade de imagem. Mas é uma coisa muito mais abrangente do que isso, porque tem a questão da interatividade com o conteúdo, não é? Exatamente isso. Quando começou a se divulgar, a televisão vai ser digital, todo o foco foi para a imagem, qualidade de imagem e som. Que a imagem melhoraria, que o som melhoraria, mas não é só isso. É, isso tudo é verdade, né? Porém, não é só. A maior força da TV digital, até por isso que ela foi muito forte e conseguiu vir aqui para o Brasil, o governo conseguiu incentivar, não foi dizendo que você vai ter esse custo com a TV digital e isso vai melhorar a imagem, não. O que viabilizou foi dizer que com a televisão digital implantada, você iria ter recursos de interatividade, que iria permitir você ter um curso à distância via televisão, não como o telecurso segundo grau, por exemplo, que você só vê... Só recebe, né? Esse padrão mudará, você só receber a informação, você vai poder enviar também a informação. Enviar a informação, você vai poder interagir com o professor, com o aluno, coisas que você conseguia fazer em uma teleconferência, por exemplo, né? Então, a TV digital, o forte dele é promover a interatividade. Porque pode ser no conteúdo, pode ser também no setor de comércio eletrônico, né? É um setor que se abre para essa televisão nova que nós teremos. O modelo mais padrão, o exemplo mais padrão que tem é, você está assistindo uma novela, você vê a jaqueta do repórter e diz, Eu vou comprar essa jaqueta. E você poder identificar aquela jaqueta e a TV te dizer, olha, essa jaqueta mais próxima daí vende no shopping tal, na loja tal. E custa tanto. Então, isso é o comércio eletrônico. Ou até mais, te direcionar para aquela loja para você já fazer uma conta do seu cartão de crédito. Perfeito, perfeito. Esse seria o comércio eletrônico na televisão digital. É promover a interatividade. Porque com a TV digital, a TV digital tendo o software lá dentro da TV que é chamado Midway Ginger, ele vai permitir que você coloque aplicativos na TV, como um computador. Na verdade, a gente pode dizer que a TV vai ser turbinada. Ela passa a ser um computador, onde você vai poder colocar aplicativos que vai lhe servir. Ou seja, você não vai ser só telespectador, você vai interagir também. Isso é uma mudança que vira logo, segundo o governo federal, a partir de 2016. Quer dizer, é uma coisa que está muito próxima. Em 2016, a gente acaba, na teoria, com as transmissões analógicas. Que é o sinal que a maioria tem em casa hoje, passaremos para esse sinal. Para esse sinal digital. Para esse sinal digital. Aí a pergunta é, a sua TV está pronta para receber toda essa tecnologia? Aí você tem que ir atrás dos aparelhos de TV que dizem assim, esse aparelho é digital e tem o Ginga embarcado. O receptor, não é isso? Tem um receptor, o setup box, ou você vai ter a sua TV e vai adquirir um setup box em paralelo, para poder integrar. Integrar é para ter essa interatividade. É, agora um detalhezinho importante é o seguinte. Tanto a TV digital, como a compra do setup box, não vai garantir a interatividade. A interatividade só vai ser garantida, 100%, se aquele equipamento adquirido tiver ou permitir que a gente instale o Ginga, que é um midware que vai permitir a interatividade. Que é como se fosse, entre aspas, o sistema que vai gerenciar essa questão da interatividade. Isso, como se fosse o sistema operacional. Que o governo já está começando, entre aspas, também, a obrigar os fabricantes a já trazer isso como padrão. Certo, para tornar mais acessível. Agora, voltando à questão da TV digital e interativa assistiva, desses níveis de interatividade. Por exemplo, como é que uma pessoa surda poderia interagir com a TV, com esse sistema que você criou? Pronto, uma pessoa surda, então ela tem uma deficiência auditiva. Então, o que é que acontece? Ela consegue visualizar todo o conteúdo da TV, mas ela não consegue ouvir. A gente tem, na área computacional, se você pegar programas de computador e até muitos programas de celular, você já tem tecnologias assistivas inseridas nesses equipamentos. Que faz com que o som que é captado pelo computador ou pelo celular seja transmitido em texto ou em libras. Ou em libras, né? Perfeito. Então, a pessoa poderia ou ler no alfabeto comum ou na língua brasileira de sinais. Aí é essa tecnologia que a gente integra com a TV para permitir que o deficiente auditivo aqui esteja vendo o conteúdo e vendo também o que está sendo falado ali. Seja em libras ou seja em texto. Ou seja em texto, perfeito. Hoje já tem em texto também. Fabiara, vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouco dessa conversa com a Fabiara Toledo e vamos conhecer outros níveis de interatividade nessa TV digital. Conhecer volta já, não sai daí. Tchau.